Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Shot de Astronomia. Hoje vamos aprender como ir até a Lua. Mas primeiro, enquanto eu coloco nossa nave em órbita, vamos para o briefing da nossa missão. Nossa missão começa com a nave em órbita de Kerbin e também com a Lua, obviamente, em órbita de Kerbin. Mas como chegar lá? O jeito mais fácil é acionarmos o motor da nave para que o nosso apoásis fique mais alto, fique tão alto quanto a órbita da Lua. Mas também tem um porém. Nós temos que acionar o motor no momento exato para que quando nossa nave atinja o apoásis, o ponto mais alto da órbita, ele encontre a Lua. Nós podemos simplesmente marcar nossa órbita com um ponto de manobra. Assim, nós vamos saber exatamente onde o nosso nave vai encontrar a Lua, que é o apogeu. Mas caso você esteja no modo carreira e ainda não tenha liberado essa função, o ângulo perfeito para acionar o motor é de cerca de 90 graus em relação à Lua. Ou seja, praticamente apontando para a Lua, você aciona o motor e você chega lá. Lembre-se que esse ângulo vale apenas para a Lua. Minos tem um ângulo diferente, Marte tem um ângulo diferente e por assim vai. Quando nós chegarmos perto da Lua, a nossa nave vai estar muito, muito rápida e não vai conseguir entrar em órbita. Então, vai ser necessário nós acionarmos o motor no periasis da Lua. No periasis da nossa trajetória da Lua, para diminuirmos nossa velocidade e conseguirmos entrar em órbita. Senão, nós simplesmente passaríamos direto. Então, vamos lá. Vamos começar. Nossa nave já está na órbita. Ela está um pouquinho mais inclinada do que a órbita da Lua. A Lua é 1.6 graus mais inclinada, mas como a Lua é um corpo muito próximo e muito grande, esse 1.6 graus não vai fazer muita diferença. Se nós estivéssemos indo para Minos, 1 ou 2 graus já dá uma boa diferença. Talvez não encontre Minos. Se você está indo para Marte ou algum planeta mais distante, esse 1 grau com certeza vai fazer muita diferença. Mas a Lua é muito próxima, então podemos continuar. Então, primeiro nós selecionamos a Lua como um alvo e colocamos um ponto de manobra. Nós aceleramos ele de tal forma que ele encontre a Lua. Mais ou menos assim. É, assim está o suficiente. Se nós selecionarmos a Lua como foco, nós podemos ver exatamente como nossa nave vai interagir com a Lua quando chegar próximo. Nesse caso, nossa nave vai bater na Lua, mas nós podemos lidar com esse problema depois. Será mais eficiente se nós ajustarmos isso depois, quando nossa nave já estiver um pouco mais próxima da Lua. Por enquanto, isso é suficiente. Agora nós vamos até o ponto de manobra, Time Warp e acionamos o motor. É, esse estágio não foi feito para ser acionado. É que eu consegui subir de uma forma muito econômica, então eu tenho um estágio a mais de foguete. Porque esse estágio está extremamente lento. Vai demorar mais de dois minutos para acelerarmos essa manobra. É, eu devia ter escolhido outro motor. Mas tudo bem, vai dar tudo certo. E acelerando, acelerando, acelerando. Pronto. Vamos chegar na Lua. Agora sim, nós podemos lidar com aquele problema da nossa nave interceptar a Lua no ângulo muito estranho. Nós vamos corrigir esse vetor mais próximo à Lua, porque nossa nave vai estar mais devagar. E quanto mais devagar ela está, menos combustível é necessário para corrigir esse vetor, corrigir a direção. Então, vamos colocar mais ou menos aqui e começar a mexer até que o nosso periasis da Lua atinja mais ou menos entre 15 e 50 quilômetros, mais ou menos. Porque essa não é a maneira mais eficiente de ir até a Lua. Tem maneiras de economizar um pouco mais de combustível, mas essa é a maneira mais fácil. Então, nós ajustamos o periasis para mais ou menos 15 quilômetros. Mais uma vez, damos o time warp até o próximo ponto de manobra e acionamos o motor. Essas pequenas correções, elas consomem muito pouco combustível, muito pouco ΔV e elas não precisam ser acionadas exatamente no segundo exato. Mas elas precisam ser o mais precisas possível quanto a velocidade. Se realmente precisa colocar a velocidade exata que o ponto de manobra perde, quanto maior for a diferença. Uma pequena diferença dá uma grande diferença no final, nessa parte. O instante que você aciona o motor não é tão importante. O tempo de duração da manobra não é tão importante. Mas o que é mais importante é a força que você aplica nos motores. Precisa ser exatamente a velocidade exata que você programou. Conseguimos o peri geu de 14 quilômetros. É um pouquinho baixo, mas é um peri geu bem legal de se obter. Agora nós só precisamos marcar um ponto de manobra para que nossa nave não passe direto pela lua. Nós precisamos diminuir a velocidade da nossa nave, bem no periasis da lua. Colocamos o posto de manobra, apoásis de 20, apoásis de 18, é uma órbita bem legal para se pousar na lua. E acionamos o time warp e esperamos até... Opa, peraí... É, acabou passando. É, isso é um problema, mas a nossa nave tem bastante combustível para esse tipo de emergência. Então, vamos acelerar ela assim mesmo. E... É, dá para recuperar essa órbita. Estamos tranquilos. É, o apoásis vai ficar um pouco mais alto do que eu queria, mas é só quando eu chegar no periasis diminuir um pouco a velocidade. Mas missão cumprida, estamos orbitando a lua. E no próximo vídeo, vamos aprender como pousar na lua e colocarmos nossa bandeira e tudo mais. Então, até mais.